E agora a gente vai lá pro Agreste de Sergipe, no município de Itabaiana, onde também foi registrado um homicídio e, claro, muitas informações que chegam de tentativa de homicídio e violência mesmo na região Agreste de Sergipe. Dessa vez, a vítima fatal foi o Givanilson Conceição dos Santos, de 42 anos. Isso aconteceu no bairro Torre, lá no município de Itabaiana. Ele chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao hospital e tudo isso aconteceu na frente da companheira. Ele estava aí na porta de casa quando tudo aconteceu. Infelizmente, mais violência. Claro, a polícia vai investigar todas essas ocorrências, Ricardo. Situação muito lamentável e olha que a gente não trouxe nem todos os números do Instituto Médico Legal aqui, viu? A gente destacou aqui alguns que chamaram realmente a atenção. Está na expectativa da coletiva da Secretaria da Segurança Pública para falar sobre a redução dos números de homicídios no Estado, até para comentar e questionar sobre alguns assuntos, principalmente ali na região do Jardim Centenário, Conjunto Bugio. As pessoas têm falado muito. Atenção, SSP. Talvez seja apenas problemas de briga entre tráfico por causa de pontos de tráfico. Mas os moradores, as pessoas que moram ali, trabalhadores, pessoas de bem, estão pedindo ajuda. Estão pedindo ajuda. Ah, quem está morrendo é traficante, é usuário, é pessoa que está envolvida com tráfico. Tudo bem, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Mas mesmo assim a gente não aceita. Mesmo assim a gente não aceita. Até porque tem muita gente de bem ali. Ontem teve um duplo homicídio. Ah, Ricardo, mas é mala. Gente, tem gente de bem. Uma pessoa, uma menina foi atingida, foi levada para o hospital. Uma menina que não tinha nada a ver com a situação, pelo menos a informação que a gente recebeu. Mas, independentemente se tem a ver com a situação ou não, a região ali precisa de paz. A região ali precisa de paz, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar. Não é de agora que a gente está falando isso. Não é de Itabaiana, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo em Itabaiana. Não, Ricardo, ali é cultural, é o que geralmente a Secretaria da Segurança Pública diz. Eu não aceito ser cultural. Eu acho que não tem nada a ver com cultural. Tem que ter ação da polícia, sim. Tem que ter investigação, algo precisa ser feito. Mas, de qualquer forma, a gente vai esperar a coletiva da Secretaria da Segurança Pública com relação à redução no número de homicídios no início deste ano aqui em Sergipe.